Segunda-feira, 11 de outubro, mais um dia aqui em Juqueí e mais um dia de caiaque. Ontem foi o rio Una e hoje vai ser rio Cubatão. Subir o riozinho aí, ver como é que tá hoje e ver se hoje a chuva dá uma trégua. Vamos explorar esse braço de rio aqui, que já é água bem rasinha mesmo. Vamos ver se acha uma onça bebendo água ali. Uma cotia. Ó, tem uns pássaros aqui, um javali acho, um alligator. É, aqui vai ficar... é, não vai dar mais pra navegar ali eu acho. Pode ser. Tem um monte. É, mas aqui eu vou estar raspando fundo já aqui. E ali vai ser uma barreira intransponível. Fim de linha. Dá pra manobrar aí. É, manobrando pra voltar. Pause. Beleza. Léa. Bude. Bude. Vamos lá. Ah, uma chuvinha de leve, já começou, sabia que ela ia vir. Uma garoinha por enquanto. Vamos ver se é passageira, né? Peruíbe, peru de Toledo. Só que o placarol é muito predador. Não tem predador, predador é o homem. É, aqui deve ser acesso para o outro rio, será? Pode ser que seja para o Uno ali. É, navegável. Mas vamos para cá, né? Continuando com o Batão. Vamos a prainha aqui. Fazer um piquenique. Um piquenique. Dois e meio. É, pode ser, né? Tá rasinho. Bora voltar. Dois e meio. Hoje é só cinco de leve. Um cavalo de pau aqui. Água gelada. Cuidado. Agora eu tenho a favor da correnteza. Deixa eu até pôr a câmera aqui pra... Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí